Olá a todos, cumprimento o presidente Ayrton Gurgex, presidente da sessão, em nome dele cumprimentar todos os colegas, deputados, cumprimentar a imprensa, os servidores, cumprimentar todos que estão nas galerias, nos assistindo, assistindo essa sessão que me traz aqui, para fazer uma pequena reflexão sobre o momento que o nosso país atravessa. O Brasil em 2016 viveu a sua pior crise e nós estamos saindo da pior crise da nossa história, até mesmo pior do que a depressão de 1929. Tivemos recessão em 2015, 2016 e quando a gente faz um balanço, e eu tive a oportunidade de estar conversando ali com o meu companheiro Lassinho da Fetago, agora há pouco, quando a gente faz uma reflexão do que está acontecendo nos fundamentos da economia e a coragem, e aqui eu não estou querendo elogiar a atual administração do Brasil, envolvida em tantos escândalos de corrupção, pipoca para todo lado, mas eu quero elogiar a coragem de colocar o Meirelles para comandar a equipe econômica. Devido ao populismo implantado nos últimos 13 anos, o Brasil ficou, isso estou falando como economista, como economista. O Brasil foi colocado numa situação que parecia irreversível e parece que alguém escolheu um camarada, chegou assim e falou, você nunca mais vai ser nada na vida, vou te dar o país para você ficar dois anos e meio com ele, mas tira desse buraco que está aí, que depois a gente volta para o meio político de novo. O que a atual gestão brasileira está fazendo é tão impopular as medidas que parece que não tem sonho nenhum em continuar na política. Aí, apesar de impopulares, são extremamente necessárias. e eu quero dizer que a crise acabou, o Brasil já saiu da crise, os reflexos vão continuar um pouco, mas quando saiu a inflação de janeiro, ficou definitivamente decidido que ali a crise havia acabado, o Brasil estava com um problema tão grave que aumentava juros, que é o mecanismo utilizado para diminuir a inflação, aumentava juros e a inflação não dava nem sinal de amolecer, de cair. De repente o Brasil entrou numa situação de equilíbrio fiscal que nós tivemos um último corte da taxa Selic foi de 0,75%. O corte de 0,75% era para estimular, há um ano atrás, a inflação que já era galopante assustadoramente. E mesmo cortando a taxa Selic, 0,75%, que foi o maior corte nos últimos tempos, na última reunião do Copom, a inflação de janeiro foi 0,38%, que se fosse outro mês normal, ela seria uma inflação grande, 0,38%, mas para janeiro foi a menor inflação registrada em janeiro desde quando iniciou essa medição em 94. Ou seja, quando diminui juros do jeito com a proporção que está diminuindo e a inflação cai automaticamente, significa dizer que a recessão foi embora. Mas e aí? O que significa isso? Significa dizer que já nesse primeiro trimestre vai ter crescimento o país. Ele volta a crescer de novo, porque tudo isso é questão de confiança. São tripés econômicos, Ayrton. São tripés econômicos. Se a inflação cai, se automaticamente o juros, se os juros caem, se a inflação continua caindo, significa dizer que há confiança e aí automaticamente há investimento. Aí automaticamente as agências de risco começam a fazer avaliação positiva do país. Ou seja, não tenho nenhuma dúvida que nós estamos definitivamente saindo da crise. Não tenho nenhuma dúvida que já nesse primeiro trimestre os índices brasileiros serão positivos. O PIB volta a crescer, a inflação vai continuar caindo e vai haver um corte de juros grande na próxima reunião do Copom. Nós vamos terminar esse ano de 2017 com a menor inflação dos últimos tempos, abaixo, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%, o centro da meta. Nós vamos, olha lá se chega a 4%, a inflação deste ano. E nós vamos chegar no final do ano com taxa de juros abaixo de 9%. São notícias maravilhosas que, felizmente, um governo que não tem credibilidade, que não tem taxa de aprovação, está tendo coragem de colocar uma equipe econômica para fazer. Medidas amargas de quem nunca mais pretende ser reeleito para nada, mas está arrumando o país para os próximos anos. Venha apenas falar isso, um resumo e um pensamento econômico sobre o momento que estamos vivendo.